Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho, e esse é o nosso Alba News, as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais do país. Jornal Estadão, estados batem recorde de vacinação, mas meta é desafio. Folha de São Paulo, PT vê rejeição de Bolsonaro menor até ano que vem. No jornal O Globo, Senado aprova MP que permite venda da Eletrobras. Destaque agora para as manchetes dos jornais da Bahia. No jornal A Tarde, o foco é vacinação passa a ser só por idade na Bahia. No jornal Correio, Brasil goleia o Peru e segue líder no Grupo B da Copa América. Já o Tribuna da Bahia traz na capa PIB do agronegócio cresce 4% no primeiro trimestre. No Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, Pedro Tavares propõe a homenagem póstuma à Virgínia Age. E mesa diretora pretende prorrogar estado de calamidade em 315 municípios baianos. Confira agora as notícias internacionais. O britânico The Guardian traz na capa Israel lança novos ataques aéreos em gás em resposta a balões incendiários. E no The Wall Street Journal, Estados Unidos vão investir mais de 3 bilhões de dólares no desenvolvimento de antiviral contra o Covid. Agora você confere a previsão do tempo para esta sexta-feira em Salvador. A capital baiana terá sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 20, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. A gente volta a se encontrar na próxima-feira com notícias. A gente volta a se encontrar na próxima-feira com notícias.